Ario, realmente essas dúvidas estavam roendo minha alma, não sabia as respostas, mas Deus em sua infinita misericórdia nos ajuda em seu tempo, que é diferente do nosso e agora não foi diferente, tinha chegado às minhas mãos anos atrás fragmentos de alguns escritos de origens, em que ele falava da pré-existência das almas, das vidas sucessivas, da transmigração das almas e de sua total certeza de que esses conceitos eram ensinados por Jesus a seus apóstolos diretamente, fragmentos soltos, sem compor uma argumentação completa, mas o pouco que tinha lido me atiçou toda a atenção e também havia escutado alguns colegas presbíteros contando o que sabiam de origens e seus ensinamentos, e tudo me era caro ao coração, eu simplesmente reverenciava esses ensinamentos. A filosofia da reencarnação não era desconhecida por muitos de nós, podia até dizer que ela era do conhecimento do povo em geral, mas sem um peso muito grande em suas vidas, e a igreja a combatia sem cessar, usando passagens das escrituras, onde era demonstrado que somente Jesus, na pessoa da Santíssima Trindade, poderia salvar-nos e, como a igreja tinha recebido esses poderes de Jesus, somente através da igreja é que a salvação poderia ser conseguida. Para mim, a filosofia das vidas sucessivas tinha um sentido profundo, ela era uma verdade incontestável, mas nunca a preguei abertamente em minhas prédicas, somente de maneira indireta, dizendo que todos os pecadores são a ovelha de número 100 e que o bom pastor estará sempre nos procurando para nos salvar. Mas, com meus mais próximos seguidores, aqueles em que eu punha toda a minha confiança, eu falava abertamente e usava não só as escrituras, mas os livros de outras religiões orientais que, de forma clara, ensinavam sobre as vidas sucessivas e o que eles chamavam de karma, as dores da nossa vida atual, causadas por erros que havíamos cometido em vidas pretéritas. Havia lógica nisso e tudo estava de acordo com os ensinamentos de Tomé, de que eu tinha uma cópia, apesar de ser ele um dos escritos mais combatidos no movimento cristão.